Nós tivemos, até sete e trinta e poucos anos atrás, um regime de escravidão. E eu fico muito espotada que nesse auditório existem várias pessoas negras, possivelmente descendentes de pessoas que foram arrancadas da África e trazidas no Brasil, e que não percebam que o encarceramento, que a guerra às drogas, que chamar pessoas miliantes e bandidos, e pessoas más, seja uma forma de perpetuar a escravidão e eliminar a sociedade de pessoas não desejadas. Por favor, por favor. Porque se você for a qualquer presídio, você não vai achar pessoas brancas. A qualquer presídio, você não vai achar pessoas brancas. Não vai achar pessoas brancas. E a minha pergunta era, será que o policial pensa ao subir o morro para fazer uma guerra? Doutora, a senhora, as ministras da Fala, falou que quase saíram os licenciais comum. A senhora tem certeza que no abrindo banco, na cadeira, o Marbola é o quê? O maior chefe do VCC. O Marbola nem é do Rio de Janeiro. Estou falando do Rio de Janeiro, que foi um grande lugar no recebimento dos caras. Marbola não é do Rio de Janeiro, por favor. Marbola não é. Mas os quatro últimos bandidos que eu prendi eram brancos. Marbola não é. Por favor. Marbola não. Dois fatutos do desarmamento. Não é verdade. Isso não é verdade. O Instituto Soldatais e Viva Rio, que são os maiores desarmamentistas do Brasil, tem a ousadia de falar que após o choque do desarmamento, diminuiu a morte por arma de fogo. O morte por arma de fogo de 34 mil para 47 mil. Hoje, 70% das mortes de homicídios são por arma de fogo. Qual é a maior do mundo? Não diminuiu. É uma palácia e uma mentira. Já que a identidade de cima falou que não conhece o termo bandidolatria, eu aconselho que a senhora leia o livro Bandidolatria e Indeocídio, que a senhora vai se orientar acerca desse público ao marginal. A pergunta que eu faço é a seguinte, a senhora diz que o cidadão normal não pode usar arma porque não é capacitado. Qual é a sua diferença como juíza para esses garotos, esses meninos, essas meninas, aqueles estudantes, aqueles trabalhadores, qual é a sua capacidade técnica, mental, psicológica para poder firmar a gente não? Não sou armada, não uso arma, prefiro não usar arma, o porte é liberado para juízes, membros do Ministério Público, inclusive se a gente procurar no Google, a gente vai ver histórias trágicas de, por exemplo, um membro do Ministério Público que matou a esposa e se matou alguns anos atrás. Bom, a senhora não respondeu a minha pergunta, qual é a sua diferença, qual é a sua capacidade técnica, mental, psicológica, que difere do cidadão comum? Bom, o cidadão comum é aquele que não existe, o cidadão comum é aquele que não passou num concurso público tão concorrido. Então, aquela pessoa que quer defender a sua vida, ela tem que passar para ser elitíssimo? Isso é um elitismo, um preconceito muito grande, mas com pessoas que não tiveram tanta oportunidade de estuda, assim como a senhora defende. Bom, ser mal, ser criminoso, não é questão do nacional, é questão de caráter. A senhora pode ser uma juíza, pode ser criminosa, como um perdedor pode ser uma pessoa boa, independente do grau de instrução, porque ser ruim é uma escolha pessoal e não falta de educação. Não é tão que o Congresso Nacional, proporcionalmente, tem mais bandido do que as tabelas cariófricas. A senhora, a senhora alegou que não conhecia esse termo bandidolatria, mas disse que conhece o livro bandidolatria da noci. Bom, a senhora mente ou está utilizando de um mecanismo para a sua? Por favor, gente. Hoje nós presenciamos a senhora falar que não conhece esse termo bandidolatria quando fosse errado. não tem um livro ratificado pela literatura, muito bem entendido. Então, gostaria de informar o seguinte para a senhora, não é porque a senhora passou para um concurso público diferenciado, que a senhora tem um direito a vida maior do que as instituições que são estudantes e trabalhadores também. Olá, sou o Gabriel também. Eu queria responder um princípio. Eu penso que o Estado tem que nos fornecer nossos direitos, certo? Ele é um mediador de tudo. Então, a segurança é algo que o Estado tem que nos propor. Então, se o Estado nos dá o porte de arma, ele está tirando a responsabilidade dele. Ele tem que fazer algo para qualificar a polícia, para aprimorar a polícia, para que nós não precisemos usar a arma, para que alguém capacitado use ela. Então, por que eu não posso me defender sem proteção do Estado? Então, Gabriel, agora eu quero te botar uma coisa para você. Educação é muito diferente de violência. Se eu sou... Igual a... A gente estava falando. É... Ao invés de liberar a arma, vamos encontrar a educação. Só que, como ela mesmo disse, tem muita gente que é delegada, tem muita gente que é juiz, que é corrupto, que é alguém do mal. Então, o problema não é a educação. A gente está vivendo num país que está dando tudo errado. A gente tem que focar em melhorar. E liberando o porte de arma para mim, eu posso também matar um bandido, mas um bandido morre, e nascer outros três, outros quatro. Então, a violência vai continuar. Tem que ser violação. Entendeu? Tenho seu lado e sinológico é o seguinte. Um bandido morre, é... Mas... Vão ter mais três bandidos para fazer mal comigo. Melhor três do que quatro, porque um morreu já. Não, 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 não. Então, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por favor. Então, a gente vai aí, por lá, caribus. Por favor. Pode ir, por lá, caribus. Caribus. Caribus, né? Deixar o cara desarmado, eu morro por bandido. Se for caribus, é de bandido, vamos ver. Ele pode ser caribus e ensina de pessoas boas, estudantes e trabalhadores. Isso que não pode ser. Armado, você não é. Mas eu não entendo a sua participação. Eu não entendo. É porque as guias fornecem aqui um dado mentiroso. Vocês podem sair daqui, vocês podem averiguar, nos dados oficiais, após o Estatuto do Desarmamento, aumentou radicalmente, proporcionalmente, é esse número que todos no mundo de mortos inocentes. Saímos de 48 mil para 64 mil pessoas. É mentira que eu não falo que diminuiu o número de mortos no Brasil posterior ao Estado do Desarmamento. Obrigado.